Macaé passou por um longo período de colonização e povoamento até se transformar numa potência da indústria do petróleo. O território que abriga o município já foi habitado por indígenas das tribos Tamoios e os Goitacás. Este seria, segundo os historiadores, o berço da civilização macaense. A praia de Imbetiba. Aqui chegaram os primeiros desbravadores da região. Com a chegada dos colonizadores pelo mar, pela praia de Imbetiba, a gente tinha um macaé na primeira fase, que é o macaé colônia. Aí, a partir da segunda fase, que é o macaé imperial, é que a gente vai ter os registros oficiais de cidade. A região sempre teve vocação para pesca e agricultura. A lavoura da cana-de-açúcar foi a primeira atividade comercial exercida no século XVII. Em meados do século XVIII, iniciou-se a exportação. Nesse cenário promissor, começou o povoamento do território, até que em 29 de julho de 1813, foi assinado o alto termo de criação da vila de São João de Imbacaé. Parte dessa história é contada no Solar dos Melos, museu que preserva a história do município. Dom João, por sua graça, concede o termo à cidade. E aí é onde o macaé começa a ganhar outra cara. Outras é onde vem o comércio, onde passa a ter a rua direita, os comércios em torno, as cidades, as casas em torno da cidade. E aí o macaé ganha uma outra visão. O século XX marcou uma nova fase do município. Após levantamentos geológicos, sísmicos e gravimétricos, foi descoberto em 1974 o primeiro campo de petróleo, com volume comercial. Três anos depois, começaram as operações da Petrobras na região e mudou completamente a vila de pescadores. Diante do grande volume de produção, o município foi intitulado Capital Nacional do Petróleo. Há mais de quatro décadas, a produção de óleo e gás é uma das principais atividades econômicas do município. Além do desenvolvimento, o setor foi o responsável pelo crescimento populacional. Hoje, macaé possui mais de 266 mil habitantes, segundo o IBGE. A princesinha do Atlântico tem diversificado a economia e se tornado um importante polo turístico do litoral norte do estado. Macaé abriga a maior rede hoteleira do interior do Rio, com mais de 12 mil leitos. Os atrativos turísticos naturais reúnem as belezas da serra e do mar, que têm sido cada vez mais procurados por turistas de todo o país e até do exterior. A cidade de Macaé antigamente era reconhecida apenas pelo turismo de negócios, ou uma cidade de negócios. E hoje a gente vem mostrando que a cidade tem muito mais para ofertar. Então, nesses 210 anos da nossa cidade, a gente acredita muito nesse processo. Macaé avançou bastante. Nós temos uma rede hoteleira aí pungente, uma gastronomia pungente. E fora as nossas belezas naturais. Tem que se pensar em segurança. Tem que se pensar em levar essas pessoas para fazerem passeios. Então, tem que se organizar através de nossos guias de turismo, através das nossas agências de viagem. Então, é um trabalho que o Convêncio Macaé-Birô vem fazendo em cima dessa estruturação, juntamente com o poder público. Apesar das crises econômica e do petróleo sofridas nos últimos anos, Macaé se reergueu e escreve uma nova história. O turismo realmente é uma economia bastante pungente, que modifica e muda a cidade. A cidade, ela começa a ser apresentada para outros players, de outra forma, de uma forma mais contínua. E a gente, nessa busca constante de crescimento. A miscigenação e ter o sangue indígena no seu povo, mais a junção de quem vem de fora e se apaixona por aqui, faz essa cidade crescer. Quando a gente pensa que a gente passa por todas as crises e Macaé ressurge, como a gente está agora, novamente no auge, o comércio em alta, muito emprego, muita indústria, grandes empresas vindo para Macaé. Então, a gente vê que essa é uma força do povo indígena, mais o povo que chegou aqui, se apaixonou aqui e ficou. Então, é por isso que Macaé é essa força, de estar sempre se renovando, de estar sempre se refazendo.